Olá amigos, lembram dessa planta? Esse é o Reseda, olha aí Eu tinha vídeo dele, né? Que eu queria que ele fosse maior Porque a flor dele é um cacho grande Fica desproporcional Aí eu pensei assim, é só eu picar a flor Pico e deixo ela pequena Lembra que eu falei pra vocês Que esse ano ia virar bonsai? Vou fazer um transplante Fica comigo até o final Vamos pro vídeo Então, o vaso que eu escolhi pra ela é esse aqui, ó Esse aqui, tá? Precisaria de um vaso esmaltado Com um sobretom nessa cor aqui, ó Mas eu não tenho, então eu vou fazer nesses vasos aqui Então, vamos lá Me ajudando, tá aqui, ó, o Pedro Você vai me ajudar, Pedroso Você vai levantar aqui E eu vou bater aqui Vai, vai Olha, ele precisa Levanta e põe ela aqui Aí Pode tirar isso pra lá Então Vamos lá, né? O que é isso? Se inscreva no canal. E aí pessoal, alguém deve estar perguntando assim, mas reservar qual folhinha pequenininha? É porque nós picamos ela, picamos ela deixando só... Eu não vou aguentar isso não, nem... Eu não vou aguentar isso não. Nós picamos a folha, tá? Porque a gente ia mexer na raiz. Então nós deixamos só um quinto da folha, né? Para que ela então respire e não peca tanta água. E não consuma tanta água. Agora nós vamos colocar o esfagno, né? Para que serve o esfagno? Para manter a umidade sem atrapalhar a aeração. Então vamos lá. Essa planta ela é muito resistente, sabe? Você pode fazer o transplante sem medo ou não. E acredito que ela, quando ela florir, vai me dar muita alegria. O nevário dela é muito bonito. Depois que estiver prontinho, que eu vou desenterrar um pouco e vou mostrar nos vídeos posteriores. Então tá aí o meu novo trabalho. Meu bonsai de resendar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito.